Parabéns, você finalizou o AVA, ambientação virtual para alunas e alunos da UFBC. O próximo passo é iniciar o quadrimestre suplementar. No quadrimestre suplementar, nossa equipe também preparou o material para você, mas ele será ofertado como um componente curricular livre chamado Introdução aos Bacharelados Interdisciplinares e Licenciaturas Interdisciplinares. Lá, vamos falar sobre a UFBC, a trajetória acadêmica, sobre o que é o BI, o LI, CR, CPK. Lembrem-se de executar as atividades relacionadas à autonomia na aprendizagem, ao gerenciamento de tempo, à questão de evitar plágio, respeitando a integridade acadêmica. Cada material que é postado, cada vídeo que é lançado, cada texto que é publicado, envolve o esforço diário de uma equipe. Caso tenha problemas, dúvidas ao longo do curso, procure primeiro a pessoa responsável pela disciplina, que é a docente ou o docente. O importante desse curso é que você, como docente, entenda que é o sujeito ativo do seu processo de aprendizagem. Nós, docentes, somos apenas um facilitador desse processo. O quadrimestre suplementar é um período letivo atípico, em virtude da pandemia de Covid-19. Mas muito do que abordamos no AVA, vai servir para você ao longo da sua trajetória na UFBC. AVA, vai servir para você ao longo da sua trajetória na UFBC.